Salve Maria a todos bem-vindos ao nosso canal temos esta semana uma história de conversão muito bela, Gavin Achander um Anglicano que já foi ex-capelão da Rainha Elizabeth se tornará católico, ele se converteu a Santa Madre Igreja Católica Apostólica Romana, esta notícia saiu hoje e deixou muitos católicos felizes, eu estou muito feliz também porque este digamos intitulado bispo anglicano saiu desta seita de mentiras e veio para a Santa Igreja Católica Apostólica Romana em pleno ano de canonização de São Cardeal Newman temos esta notícia ótima, esta notícia bela este digamos que ex-bispo anglicano falou que esta seita estava mergulhando no modernismo o relativismo viu também ela apoiar aborto, viu ela apoiar cultura não cristã e ele acabou digamos que tendo muitos problemas com esta seita, abre aspas, via a igreja da Inglaterra sofrer um colapso da integridade interior ao engolir a descida da sociedade secular por ser atacado para uma cultura pós cristã. Pelo mesmo motivo que São Cardeal Newman saiu, enxergou essa seita este também intitulado bispo saiu e se tornará católico, até mesmo ele cita que agradece pelas orações de São Cardeal Newman e o que muito ajudou também na conversão dele foi com certeza a Maria Santíssima, ele fez uma amizade com um especialista em aparições marianas que introduziu ao Santo Rosário e viu que ele é muito eficaz, ele viu que Nossa Senhora também rogava por ele, por essa conversão dele. Ante todo esse ataque à fé ele só conseguiu observar na Santa Igreja Católica Apostólica Romana um bastião da verdade, do real cristianismo. Abre aspas, você pode encontrar um anglicanismo diferente para cada dia da semana, quase a cada hora do dia, disse ele. Percebi que apenas a igreja católica, com o peso do magistério, possuía integridade eclesial, maturidade teológica e potência espiritual. Para defender a fé, renovar a sociedade e salvar almas na plenitude da fé. Deixando claro aí mais uma vez que o anglicanismo é somente mais uma seita que permeia, que faz o que os globalistas querem. Rezemos em ação de graças por essa tamanha conversão. Rezemos também pela conversão dos judeus, dos islâmicos, dos protestantes e demais seitistas. Com a Virgem Maria intercedendo e São Cardeal Newman também, temos mais uma conversão. Está aceito de braços abertos, estilo irmão, que uma hora estava perdido e agora encontrou realmente o pai. Deus abençoe a todos. São Cardeal Newman, ora pronomes. Maria sempre. Amém.